Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de kart pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla, e um problema que muitos de vocês com certeza já notaram, e que eu estarei passando pra Ubisoft Brasil interceder junto a Montreal, se possível também. Mas de início, que tal vocês intercederem pelo crescimento do canal, deixando aqui o seu incrível like no vídeo? É rapidão, não custa nada, e embora eu saiba que você já é mestre nisso, né? Sei lá, mano, a vida tá uma correria, pá, vai que você esquece, né? Eu te ajudo, vai lá! Caso ainda não sejam inscritos do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva ainda hoje e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo postado aqui diariamente. Combinado? Beleza! Bom, pessoal, Assassin's Creed Valhalla, na minha opinião, de longe possui aí o melhor sistema de combate. Isso porque ele é, né, o mais flexível já feito até hoje. Ele une elementos de jogos antigos, elementos da trilogia nova, permite com que você realmente monte um estilo único de batalha, e eu curto bastante isso aí. Dentre todas essas coisas, um detalhe que todo mundo queria de volta e que não tínhamos desde o Syndicate, era o assassinato furtivo One Hit Kill, né? E Valhalla não só prometeu, como trouxe sim isso de volta. Existe até mesmo uma opção que te permite eliminar em One Hit Kill qualquer adversário que for pego de surpresa pela lâmina oculta. Essa opção se chama Assassinato Garantido. Todo mundo conhece, né? Quando desabilitado, caso você tente eliminar um inimigo de poder maior, o jogo vai trazer um Quick Time Event e você acertando, show! Ele vai pra Jesus mais cedo. Caso você erre, você machuca o cara, mas não vai finalizar o boneco, tá? Agora, quando o assassinato garantido, ele tá ativo, não há, né, esse Quick Time Event, não existe esse minigame. Todo e qualquer inimigo pego na Mokó vai pro Chilindró, não tem jeito. Isso foi adicionado ao jogo pra trazer a franquia novamente, o que sempre fizemos nos clássicos, né? Aliás, uma cravada dessa na garganta é uma cravada na garganta, né? Não faz sentido o esquema de nível, poder, o minigame aqui. Pegou, finalizou. Eu, particularmente, eu adoro e sempre uso ativo. Acontece que depois da atualização mais recente do jogo, a 1.1.2, Eivor, por algum motivo, não consegue mais efetuar o assassinato garantido, mesmo que a opção esteja ativa lá na jogabilidade. Diversos maninhos e maninhas aqui no canal passaram a relatar isso nos vídeos, né? E eu já tinha percebido algo errado, mas eu não tinha parado pra realmente testar. De fato, existe um problema, mas não foi a atualização em si que causou o problema, e sim uma aptidão específica existente nos eventos ataques fluviais. Quem descobriu, né, o que causa o bug foi o canal Ember Gaming, um canal americano, e em seu vídeo ele mostra detalhadamente o procedimento. Logo, todos os créditos vão ao maninho do canal Ember Gaming. O link vai estar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, tá? Basicamente é o seguinte. Durante o evento Ataques Fluviais, você vai visitar o rio Severn, eu acho que é o segundo rio, e nele encontraram uma aptidão exatamente neste local. É a aptidão de nome Golpe de Ombro. O Eivor, como tá escrito aqui, né, Eivor realiza um golpe com o ombro que empurra seus inimigos e destrói objetos. Acontece, pessoal, que assim que você pegar essa aptidão, você vai trigar o bug. Todos os seus assassinatos garantidos não serão mais garantidos, mesmo com a opção habilitada, e tudo passa a ter o Quick Time Event, lá, o minigame. Até mesmo em inimigos mais fracos que você, onde teoricamente, mesmo com essa opção desabilitada, não apareceria minigame. Agora com o bug aparece, tá? Eu vou replicar pra vocês, sem corte algum, exatamente o procedimento, os passos, que o maninho do canal Ember Game fez no seu vídeo, e que, repito, vocês poderão verificar isso aí, aqui embaixo, na descrição, no link do vídeo dele, beleza? Então, bora lá. Ó, aqui, pessoal, eu tô no lugar, né, onde tá a aptidão, ainda não peguei. Então, olha só o que acontece quando eu tento fazer, né, um assassinato furtivo. Viu? De boa. Foi, finalizei normalmente, sem qualquer minigame. Agora, eu vou lá onde está, né, o livro lá, pá, e vou pegar a aptidão, beleza? Fim da vida. Fim da vida. Tá aí. Consegui, peguei. Já tá aqui. Não, ó, eu não vou nem ativar ela. Vou deixar do jeito que tá. Agora, vejam que eu vou testar um assassinato. Vou deixar do jeito que tá. Tá. Deve haver barras do outro lado. O vídeo aqui não tem corte, pessoal. Tá aí. Viram? Quick Time. Minigame. Eu não mudei nada. Vocês viram? Eu só peguei a aptidão e fui finalizar o game. Minigame. Isso, galera, certamente vai ser corrigido na próxima atualização. Creio eu. Mas se você não quer esperar, já que geralmente demora mais algumas semanas para chegar, infelizmente você terá que voltar um save que tenha no jogo antes de ter coletado essa aptidão. Eu mesmo me ferrei porque eu tenho um save antes de começar os ataques fluviais e tudo que eu peguei no evento vai para o prego se eu voltar no meu save. Eu ainda não sei. Eu acho que eu vou voltar. Não vale a pena para mim seguir assim até que corrijam, já que é uma coisa que eu curto muito fazer no jogo. Eu vou de novo fazer tudo novamente. O evento River Raid. Não sei. Vamos ver. Eu acho que é isso aí. Honestamente, galera, eu não ia fazer vídeo, tá? Mas como eu vi o vídeo do Ember, vi também o do Joe Raptor falando sobre a mesma coisa. E pior, né? Vi que muita gente aqui no canal está perdido ainda com isso, sem entender o que está rolando. Eu resolvi fazer também uma versão Brasil, né? Em português. Mostrando para vocês o que está rolando e como, entre muitas aspas, corrigir temporariamente, tá? Basicamente, não pegue a aptidão e seja feliz. Aliás, assim que o vídeo for ao ar, eu vou estar lendo lá no suporte no site da Ubisoft. Eu vou estar cadastrando, relatando o chamado lá, falando sobre o que está acontecendo e linkando o vídeo para demonstração. Pessoal, é isso, tá? Caso alguém queira abrir um chamado no suporte da Ubisoft também para fortalecer e agilizar, fiquem à vontade. Sintam-se à vontade. O link do suporte oficial eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Então, usa lá. Se você quiser pegar o link do vídeo e adicionar também no seu relato, boa coisa é. Vai lá, pode fazer, não tem problema nenhum. É para isso mesmo que ele está sendo produzido, beleza? Mais uma vez, parabéns ao maninho Ember Game por ter descoberto isso. E bora falar com a Ub para que arrumem rapidão. Não se esqueçam de dar uma olhadinha na nossa loja virtual, que tem itens exclusivos do canal lá, feitos com muito carinho para você. Gostando, adquira com a gente. Siga o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu trago todas as novidades da franquia e outros jogos em primeira mão. E também no Instagram para conhecer os nossos bastidores, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho